Olá, está começando aqui pela TVL o resumo da semana, as principais notícias da Câmara de Vereadores de Blumenau você confere a partir de agora. A Câmara conta com canais de relacionamento direto com o cidadão, são os serviços de ouvidoria e o sistema de informação ao cidadão, o ESIC. Na ouvidoria é possível fazer sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades aqui da Câmara. Já no ESIC, o cidadão pode encaminhar pedidos para obter informações de natureza pública relacionadas ao legislativo. Os contatos são via telefone no 33350303 ou pelo site da Câmara Municipal. Sancionada a lei que cria o Lar Legal em Blumenau com a proposta de legalizar moradias na cidade. Uma sonenidade no Salão Nobre da Prefeitura marcou a sanção da lei do programa Lar Legal, encaminhada como anteprojeto pelo vereador Almir Vieira. A proposição vai garantir mecanismos jurídicos para que se consiga avançar nas legalizações das áreas não reconhecidas. Algumas de imediato. Essa lei agora nos dá margem legal para o trabalho jurídico. Então vamos ter 1.098 lotes de sete primeiras áreas em que esse trabalho já está muito bem encaminhado e que muito em breve nós vamos ter aí a condição da entrega do título de propriedade. Em paralelo a isso, para as demais áreas do município, nós vamos fazer um trabalho agora de regulamentação dessa lei, de credenciamento das empresas que possam prestar esse serviço àquelas comunidades, para que numa espécie de grande mutirão, como se faz em relação à pavimentação de ruas dos bairros, nós possamos fazer esses mutirões também de títulos de posse, títulos de propriedade em relação a essas áreas, garantindo então toda a dignidade em relação a esse trabalho. Nós temos agora a contemplação de sete áreas em Brumenau que já vinha sendo feita há muito tempo, 1.100 famílias. A partir de agora nós vamos formalizar uma cartilha, vamos chamar presidentes da Associação de Moradores, bem como a comunidade, e vamos estar dando uma instrução de como vai funcionar. Ele praticamente vai funcionar com o interesse de cada comunidade, ou seja, eu tenho lá uma comunidade com 10 famílias que moram numa determinada rua, que é uma herança que virou espólio e não conseguem estar regularizando. Essa família pode vir ao nosso encontro, nós vamos estar explicando a cartilha, eles podem, por conta própria, estar conversando com a parte de assistência social, a parte de engenharia, bem como a parte jurídica, e entrar com o processo no tribunal. Feito todo esse procedimento dentro dessa legalidade, o tribunal, na pessoa do desembargador Lédio, está dando, sancionando em até 90 dias, entregando essa escritura. O projeto Lar Legal já é desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina há muitos anos. E o desembargador Lédio acompanhou a sanção do programa em Brumenau. A rapidez depende da agilidade e a consistência dos processos. Isso aí, quanto mais rápido a sociedade se organizar e quanto mais rápido o pedido chegar ao judiciário, e não basta chegar ao pedido, tem que ser o pedido junto com todos os documentos necessários. Quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido o Poder Judiciário dará a resposta, que nada mais é do que a sentença reconhecendo a propriedade das pessoas e uma determinação para que o cartório emita os títulos de propriedade. Parlamentares estiveram presentes na solenidade e falaram sobre a importância do programa Lar Legal em Brumenau. Gostei de registrar que é um trabalho conjunto dos três poderes, Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, que vão ao encontro das pessoas. É algo muito importante porque ele faz com que aquela pessoa que tem a posse de um terreno tenha a sua propriedade, da dignidade, da mais qualidade de vida ao cidadão blumenauense. Com esse projeto Lar Legal, nossos moradores, nossos habitantes vão poder legalizar a sua escritura, o seu terreno, para que possa construir, possa fazer uma ligação de água, ligação de luz, fazer melhorias na sua casa. Então, eu quero dizer que é muito bom a gente poder acompanhar as secretarias para que esse Lar Legal saia o mais rápido possível. Só quero dizer também aos moradores que não caia na lábia de alguns engenheiros, alguns espertos, sim, para que irem lá comer o dinheirinho de vocês. Vamos com calma, que a Secretaria vai estar realmente atendendo a cada um de vocês com a maior tranquilidade possível. A Escola do Legislativo da Câmara afirma parceria com a UniaSelv para oferecer cursos de graduação e pós-graduação. A Escola do Legislativo Fritz Miller fechou parceria com o grupo UniaSelv para proporcionar aos servidores da Câmara de Vereadores a chance de fazer curso de graduação e pós-graduação com desconto. A parceria foi feita exclusiva para os servidores da Câmara, é um convênio que a gente fez. Inicialmente foi para um curso de pós-graduação em gestão pública, que a gente ofereceu aos servidores um desconto de 20% para quem cursasse essa pós. E na conversa com a direção da Escola da Câmara, a gente chegou à conclusão que a gente poderia avançar um pouco mais. E aí saiu esse convênio não só para pós em gestão pública, como também para os cursos de graduação e pós-graduação, outras pós-graduação, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EAD. Então, todos os servidores que vêm estudar na UniaSelv em qualquer das modalidades, em quaisquer dos cursos, tem um desconto de 10%. A exceção desse de gestão pública é que é de 20%, que é exclusivo para servidores da Câmara Municipal. A Escola do Legislativo vem trazendo vários cursos e palestras aos servidores, sempre em busca do melhor para a vida pessoal e profissional de cada um. Nós, como Escola do Legislativo, temos uma função de capacitar os nossos servidores. Então, acabou surgindo essa parceria e a gente firmou esse convênio através da escola com a finalidade de capacitar cada vez mais os servidores com graduação, com pós-graduação, em especial a pós-graduação de gestão pública, que a gente tem uma grande procura. Os nossos servidores têm vontade de se capacitar e agora a gente conseguiu abrir um leque de oportunidades para eles. E o servidor lá da Câmara, que quiser, ah, vou fazer graduação, vou fazer pós-graduação, primeiro ele vai até vocês para depois vir à UniaSelv? Isso mesmo. O servidor vai até a Escola do Legislativo, a gente faz o encaminhamento e ele vem até a UniaSelv com o seu crachá e o encaminhamento e assim ele já vai conseguir o seu desconto tanto na matrícula quanto na mensalidade no decorrer do curso. O diretor Oliveira reforçou a importância de uma especialização para a carreira. Ter acesso a novos conhecimentos, acho que esse é o principal objetivo da pessoa seguir uma carreira daquilo que ela gosta, daquilo que ela vai seguir para o resto da vida dela, por isso é importante escolher bem uma profissão, uma carreira que ela queira seguir, porque ela vai levar essa carreira para o resto da vida, a não ser que ela venha fazer outra faculdade ou outra pós-graduação. Então escolher bem a área que quer atuar, a área que goste para fazer isso. O vereador visita a empresa prestadora de serviços que vem se tornando referência nacional na área de atuação. A visita do vereador Silvio Zimmermann foi à empresa PagVeloz. O empreendimento de Blumenau é uma plataforma de serviços que já está fazendo sucesso no Brasil. PagVeloz é uma instituição de pagamento, a gente trabalha com intermediação de pagamentos eletrônicos. Então a gente fornece uma plataforma em que um cliente consegue fazer emissão de boletos bancários, fazer transações com cartão de crédito, efetuar o pagamento de contas, fazer transferências e utilizar o saldo da conta virtual num cartão pré-pago que nós fornecemos. PagVeloz pode ser utilizado por qualquer pessoa física ou empresa, embora o nosso foco sejam pequenas e médias empresas. E o cartão qualquer cliente nosso pode utilizar, é só solicitar pelo site ou pelo aplicativo. E qual o benefício? O benefício é ter tudo numa única plataforma, o nosso atendimento é ágil, é transparente, não tem tarifa oculta. A PagVeloz já está oferecendo sete tipos de serviços e já possui 4.600 clientes espalhados pelo Brasil. A empresa está em plena expansão, com crescimento de 300% ao ano. É uma empresa genuinamente blumenauense, ganha corpo. Recentemente nós fomos acelerados pelo programa Darwin Starter de Florianópolis, passamos por um programa de aceleração que tem um investimento na PagVeloz indireto da Bolsa de Valores de São Paulo. Então a B3 hoje é investidora indireta na PagVeloz, o que tem aberto, tem colocado a PagVeloz em evidência nacional com o serviço que a gente tem emprestado. O vereador Silvio Zimmermann fez questão de conhecer todos os setores, inclusive o data center. Segundo o parlamentar, a empresa já é uma referência. É uma empresa ainda nova, com planos de expansão, quem sabe futuramente vamos fazer uma visita ao seu novo prédio, onde eles pretendem se instalar em fevereiro do ano que vem. E é uma empresa genuinamente blumenauense, como já foi falado aqui, que oferece soluções financeiras para diversas atividades do Brasil. Não só na questão de trânsito, como também outras atividades financeiras que vão influenciar a vida de milhares de brasileiros para um serviço prestado aqui da cidade de Blumenau. Durante a visita, o parlamentar adiantou que vai continuar mostrando empresas e empreendedores de destaque na cidade. Continuarei fazendo visitas para valorizar a inovação, o empreendedorismo e o trabalhador blumenauense. E veja como foi o trabalho das comissões permanentes nessa semana aqui na Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 17 projetos na reunião desta terça-feira. Destaque para o projeto de lei do vereador Adriano Pereira, que proíbe construções da prefeitura abaixo da cota 10 de enchente. A maioria dos integrantes da CCJ votou contrário à proposta. Mas como o parecer jurídico é favorável, o projeto segue o trâmite. E pelo regimento da Câmara, nesse caso, a proposta só pode ser arquivada se receber parecer contrário em todas as comissões. Investir recursos públicos abaixo da cota 10, que temos dificuldades em atender a nossa comunidade. Blumenau em especial é uma área em que nós temos dificuldades com fortes chuvas. Eu entendo que esse projeto deve ser analisado, ir para a tribuna e ali no plenário nós discutirmos, analisarmos de uma forma com mais abrangência, junto com os parlamentares, para que todos os investimentos do poder público em Blumenau, na área da saúde e educação, em todas as esferas do município, sejam investidos em área acima da cota 10. Nós entendemos que nós precisamos realmente rever e ter muito cuidado, até porque são muitos terrenos aí da prefeitura que estão abaixo da cota 10. E às vezes a comunidade daquela região precisa um CI, precisa lá um posto de saúde e nós temos apenas esse terreno. Então nós não podemos ter investimento na compra de terrenos e para que também tenhamos muito cuidado, até porque as construções hoje nós podemos deixar a cota 10 e as construções em uma garagem. O presidente solicitou um parecer do Conselho de Planejamento nesse projeto, que continua então na CCJ. Ao todo foram quatro propostas com parecer contrário, três seguem para o arquivo. Cinco matérias foram encaminhadas para parecer jurídico. Uma delas é o projeto que obriga vigilância armada 24 horas nos bancos. Ainda duas matérias ficaram pendentes para análise. Já na Comissão de Finanças, foram oito projetos analisados na reunião desta terça. Uma proposta teve pedido de vistas. A maioria, num total de seis projetos, recebeu parecer favorável. Um deles é de autoria do presidente da Câmara, vereador Marcos da Rosa, e concede isenção do valor da inscrição em concurso público do município para doadores de leite. Já o projeto do Executivo, que trata do plano plurianual de investimentos, fica na comissão para avaliação dos vereadores. O PPA tem início em 2018 e vai até 2021. É o plano plurianual de contas que o município pode gastar. Ele chegou agora na Comissão de Finanças, vai ser avaliado por nós. Ele tem um prazo de 20 dias. Esse prazo é estendido para que se possa fazer emendas de repente em alguma secretaria, alguma questão que algum vereador quer que aconteça, e conversando com o Executivo, ele possa estar trabalhando esses valores. Para isso, então, ele não foi aprovado ainda, ele vai permanecer aqui na comissão num prazo de 20 dias, que é o prazo legal para se poder fazer alguma emenda que venha de encontro ao interesse da nossa comunidade. Hora de conferir os destaques da sessão ordinária. O representante do grupo de assados de Blumenau, Célio Antônio Moreira Neto, fez uso do espaço da Tribuna Livre. Moreira elogiou as práticas da vigilância sanitária. Ele, entretanto, reclamou das exigências para retirar as máquinas de assados da frente das lojas. Nos pronunciamentos, o líder do governo na Câmara, vereador Silvio Zimmermann, parabenizou o grupo de escoteiro Leões Blumenau. No próximo ano, o grupo escoteiro Leões de Blumenau completará 60 anos de atividades. E eu tive a honra de ser convidado para ser o embaixador desta celebração de 60 anos do grupo escoteiro Leões de Blumenau. E para mim é muito significativo. Eu participei daquela entidade desde o ano de 84. Eu entrei lá, fui lobinho, fui escoteiro e aquilo ajudou a formar o movimento escoteiro, ajudou a formar o meu caráter. Então, eu tenho muita honra em ser o embaixador desta celebração de 60 anos de atividades do grupo escoteiro Leões de Blumenau e vou me empenhar ao máximo para que seja um belo evento aqui na cidade de Blumenau. O vereador Ailton de Souza, o Ito, retornou aos trabalhos após afastamento de 15 dias para tratamento de saúde. Em sua fala, parabenizou o Blumenau pela conquista do catarinense da Série C e o acesso para a Série B. Em outro momento, destacou a importância dos presidentes das associações de moradores nas reivindicações de obras públicas. Hoje já estou de volta, estava com saudade, mas a gente sabe que o trabalho tem que continuar, tem que continuar a luta pela nossa comunidade. Hoje fiz um comentário aqui em plenário, ontem estive na hora de serviço lá do Terminal da Água Verde e questionei ao líder do governo que o presidente da Série C e do Moradores tem que ser lembrado nessas horas. Nessas horas de fazer uma homenagem da hora de serviço, é o presidente da Série C e do Moradores que tanto luta pela comunidade e é esquecido. Nunca ele tenha que subir a palanca e falar. Não é o questionamento, é dizer que naquela região tem um presidente da Série C e do Moradores que também lutou por aquela obra. E muitas vezes é esquecido. Por isso que hoje, a Série C e do Moradores, hoje a boa parte está largada, o pessoal não quer mais tocar a Série C e do Moradores, porque na hora de ser valorizado, simplesmente é esquecido. O vereador Ricardo Alba cumprimentou o Poder Executivo e a Câmara pela entrega de quatro viaturas à Polícia Militar. Também relatou suas visitas às escolas da cidade para verificar as demandas. Eu tenho por hábito fiscalizar, por hábito não, por obrigação, melhor dizendo, fiscalizar os educandários municipais, os centros de educação infantil e as escolas do nosso município. Foram mais de 20 escolas fiscalizadas e centros de educação infantil. E recentemente fui à escola Lauro Miller, uma escola secular no bairro Bada, em Furtumar Escola, tem 56 servidores, dentre eles 40 professores, atende aproximadamente 560 alunos. Uma escola que está bem cuidada em termos gerais, mas que precisa de alguns reparos que nós cobramos aqui na tribuna do Executivo Municipal, a responsabilidade da Secretária de Educação, que vem atendendo os pedidos da Câmara quando se trata de melhoria das condições educacionais. Zeca Bombeiro destacou a assinatura do convênio para a construção do Centro de Iniciação do Esporte, próximo à Escola Básica Municipal Paulina Wagner, no bairro Baden-Furt. Vai ser um complexo esportivo com 1.820 metros de área construída, vão ser gastos em torno de 3 milhões de reais e vão ter mais de 19 modalidades que vão poder ser efetuadas dentro desse complexo esportivo. Quero dizer para vocês que é de suma importância para a região norte, por nossos atletas terem onde treinar, não é só atleta da Paulina Wagner, mas sim atletas de todas as escolas, de toda a região, vão poder estar usando esse centro de iniciação esportiva para poder fazer seus treinamentos. E quero dizer também da importância desse centro na região norte da cidade. Esse centro de iniciação esportiva nada mais é do que um dinheiro do Ministério dos Esportes, que é passado para o Ministério da Educação, que só pode ser investido em escolas municipais via governo federal. Então, é uma verba 100% federal, utilizada num colégio municipal e um colégio que teria um espaço amplo, que nem a Paulina Wagner, para poder fazer um complexo esportivo com mais de 1.800 metros quadrados. Está de parabéns ao governo, parabéns a todos os atletas que vão poder contar agora com esse complexo esportivo na região norte. E a região norte, bem representada, nós estamos cobrando vigilantes, o papel do vereador é fiscalizar e legislar. Vamos fiscalizar sim, e sempre atuando em prol da nossa comunidade. Nas votações, a Câmara de Vereadores rejeitou na sessão ordinária desta terça-feira todas as propostas de alteração do horário das sessões ordinárias e redução do recesso parlamentar. Três projetos de resolução e quatro emendas foram rejeitadas em primeiro turno de votação e encaminhadas ao arquivo. A reunião teve pauta exclusiva. Tramita aqui na Câmara, projeto de lei de autoria do vereador Bruno Cunha, que altera o Código de Proteção e Bem-Estar Animal em vigor desde o ano passado na cidade. Uma das mudanças é a questão do abandono de animais, que seria considerado uma infração gravíssima, com multa que pode variar de R$ 10 a R$ 20 mil. Pela proposta, os valores arrecadados devem ser destinados para o Fundo Municipal de Proteção Animal da Secretaria de Saúde. O projeto de lei passa agora pela CCJ. Resumo da semana, volta daqui a pouco depois do intervalo. Até já! A Câmara Municipal de Blumenau. Fazendo parte dessa história. A Câmara Mirim promove, durante a próxima semana, uma sessão solene para comemorar os 18 anos do projeto. A intenção é homenagear pessoas e entidades parceiros do programa. A ideia também é promover um encontro dos ex-vereadores mirins para compartilhar experiências após a passagem pela Câmara Mirim. Sessão solene acontece na quarta-feira agora, às 7 horas da noite, no plenário, com transmissão ao vivo aqui da TV Legislativa. Biblioteca Pública de Blumenau promove campanha de arrecadação de livros. Acompanhe! Mais de meio século de história. 65 anos ajudando a levar mais conhecimento para os blumenauenses. A Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller começou em 1940 com 2 mil livros. Hoje, a comunidade dispõe atualmente de 65 mil volumes para leitura e pesquisa. O acervo engloba os mais diversos títulos para os mais variados gostos literários e diferentes necessidades de informação atualizada, como jornais diários e revistas. E não é só no aniversário que se comemora. A Biblioteca faz ações o ano todo. A Biblioteca vive em constante atividade. Às vezes as pessoas não sabem. Nós começamos o ano com a Semana do Troca, nós temos a Semana de Monteiro Lobato em parceria com o Proler. A gente tem a Semana dos Namorados. E teremos agora, em outubro, a Semana do Livro e da Biblioteca. Então a Biblioteca está em constante atividade. Visitas orientadas, onde as crianças vêm aqui, os professores trazem, onde a gente mostra a biblioteca, onde a gente mostra tudo o que a gente faz. Temos também a Hora da Leitura, que realizamos toda sexta-feira. Também perante agendamento de grupos. São diversas atividades e programas ligados à Biblioteca Fritz Miller. A Biblioteca Ambulante completou 40 anos. Também é uma das formas encontradas para expandir o conhecimento. A Biblioteca Ambulante, eu sempre falo com muito carinho dela, né? Porque ela surgiu em 1977 e hoje a gente faz leitura de história, a gente agregou um museu, agora a banda municipal também vai o ancionato. Então assim, ela, a cada ano que passa, ela só melhora. A Biblioteca Municipal, o doutor Fritz Miller, também lançou neste mês a campanha de renovação e qualificação do acervo. E para isso, conta com o apoio da comunidade na doação de livros. É uma lista que está disponível no site da Fundação Cultural de livros novos para revitalização do acervo. Então eles são compostos por quê? Por todas as áreas, principalmente romances, livros infantis e na área da educação. O porquê disso? Porque esse é o nosso público que tem maior rotatividade no momento. Claro que a gente nunca deixa de lado os demais públicos, né? O objetivo da campanha é a revitalização do acervo, também para acompanhar a inovação e desenvolvimento acelerado das crianças e adolescentes. A gente vem fazendo um trabalho já há aproximadamente 15 anos de contação de histórias aqui na Biblioteca Municipal. Isso fez com que as crianças viessem à biblioteca. Então essas crianças também cresceram. Hoje temos adolescentes, alguns adultos já. E o que acontece? Hoje o mundo está muito rápido, né? Então assim, tem celular, tem tablet, tem computador. Isso faz parte do mundo da criança, do adolescente, no nosso mundo também. Mas principalmente desses jovens. Como é que... como atrair esses jovens? Então os livros também se tornaram diferentes, se tornaram mais atrativos. As histórias mudaram. Cedupe recebeu essa semana a Feira Estudantil de Turismo. Participam da Turisfer, Feira Estudantil de Turismo, os 120 alunos do terceirão do Centro de Educação Profissional Herman Ehring. O evento multidisciplinar já acontece pelo quarto ano consecutivo. É um evento interdisciplinar, que visa trabalho em conjunto, que visa socialização das atitudes, que visa principalmente o empreendedorismo para os alunos. É muito importante que eles saiam daqui com essa mentalidade de empreendedores, porque o mundo do trabalho está precisando muito, muito de empreendedores. E esses nossos alunos, eles já saem daqui com esta ideia. Essa ideia da criatividade nas ações, criatividade de colocar em prática aquilo que eles aprenderam em sala de aula. A gente desenvolve principalmente a capacidade deles de atendimento ao público, visando já o mercado de trabalho. E além disso, a gente também usa a ferramenta do empreendedorismo. Então, a gente sabe que eles são muito criativos e a gente usa isso para novas demandas de mercado, visando sempre um melhor aperfeiçoamento. São 31 estandes de agências de turismos fictícias, que através de pacotes especiais e alternativos, despertam a curiosidade dos visitantes. No nosso trabalho em turismo fictícias, a gente focou mais no turismo rural, né? O pessoal conheceu um pouco mais como é a vida de quem vive no campo, né? Sai um pouco da vida tecnologia, celular, computadores, se desligar um pouco disso. Também tem o estresse do trabalho, cuidar da casa, as crianças. Então, com turismo rural, a gente pode ir um pouco para o campo e conhecer a vida de quem vive lá e desestressar, relaxar, né? São pacotes especiais para crianças, mas crianças acompanhadas dos pais. Certo. E elas deverão ficar aonde? Elas ficarão em hotéis específicos, mas dois dos nossos pacotes são por três cidades diferentes. Então, elas ficam em hotéis, mas fazem turismo por diversas atrações das cidades que são específicas para crianças. Por que vocês encontraram esse case ou procuraram esse case? Porque a gente acha que hoje em dia, por conta mesmo da tecnologia, pais e filhos estão se desaproximando muito. Então, a gente acha que trazer turismo infantil junto com os pais ia ser uma boa tática e as pessoas iam parar para refletir bastante. O vereador Gilson de Souza visitou a Turisfair. O parlamentar, que é professor, falou da importância do projeto. Aqui você une a teoria com a prática. Então, os alunos aqui têm que fazer essa construção, essa feira que ele constrói, feira estudantil. Eles montam pacotes, ou seja, desde a construção da agência até a venda de pacotes, ou seja, é tudo real. Até os valores que você vê dos pacotes, tudo isso construído pelos alunos. Desde a lembrancinha, desde o logotipo, ou seja, eles constroem realmente uma empresa. Aqui é o empreendedorismo nascendo de forma prática, saindo de dentro da sala de aula e vindo aqui para a prática mesmo. Isso é extremamente importante, porque você une a teoria à prática e o aluno sai preparado para o mercado de trabalho. Durante a visita, o parlamentar adiantou que vai sugerir à Ampe que a escola do empreendedor seja feita aqui no Sedup, através de um convênio entre as entidades. A gente quer trazer agora, junto com a Ampe, a construção da escola do empreendedor. E se você for ver aqui dentro do próprio Sedup, nós temos a escola do empreendedor. Ou seja, nós precisamos apenas moldar e mostrar para a Ampe de que forma que a gente pode construir isso, trazendo de novo a escola do empreendedor para dentro do Sedup, fazendo com que o aluno realmente saia capacitado daqui para se transformar, com certeza, o mercado de trabalho, transformar ele para ele conseguir ir para o mercado de trabalho mais preparado. O vereador cobra do DENIT retirada de lixo às margens da BR-470. Aqui neste trecho, onde foram iniciadas as obras para a duplicação da BR-470, onde antes era paisagem, hoje está com cara de lixão. Mas o vereador Ito está fiscalizando a situação e desde o semestre passado, vem buscando providências junto aos órgãos responsáveis. Dia 1º de junho encaminhamos o requerimento, a pedido da comunidade, que o DENIT providenciasse o mais possível a retirada desse lixo aqui próximo à BR-470. Infelizmente, não foi feito até então e o lixo aumentou. Em vez de não ser retirada, ainda aumentou o lixo. Então eu peço urgentemente ao DENIT que tome providências, senão daqui a pouco vai virar um verdadeiro lixão aqui na entrada da nossa cidade. O local realmente parece que está livre para depositar diversos tipos de resíduos e objetos. Tem papelão, metais, plásticos, vidros, lixo orgânico, entre outras coisas que podemos ver em um trecho com extensão de 100 metros. E tem até falta de educação com a natureza. É o pouco caso das pessoas que, inclusive, flagramos enquanto estávamos ali. É triste, mas infelizmente é a realidade. Deixou o seu lixo ali na beira da BR e foi embora com tranquilidade. Falta a conscientização de tratarmos a natureza como nosso lar. Eu acho que a própria população próxima aqui dessa comunidade, deveria refletir um pouquinho mais. Em vez de jogar esse lixo fora, você vê, tem papelão que pode ser reciclado, tem alguns quilos aqui jogados. É doido para pessoas que façam a parte de reciclagem, que estará ajudando alguém que precisa realmente de recursos para sobreviver e não jogar no meio ambiente. No meio ambiente, eu acho que precisa um pouquinho mais de carinho. O vereador está fiscalizando o local e novamente vai reforçar o pedido de limpeza para o DENIT. Pois com o primeiro requerimento, o lixo só foi mudado de local. Deste lado, para esse outro, as margens da BR-470. Sim, vou cobrar novamente ao DENIT. Já tinha sua estrada quando me ausentei, que fosse cumprido o requerimento, que praticamente em 60 dias não foi atendido. Novamente farei um novo pedido ao DENIT e que dessa vez realmente faça acontecer. Ligação Velha Garcia volta a ser assunto de debate aqui na Câmara. Essa semana, vereadores passaram pela estrada que está interditada. Participaram da caminhada a convite do vereador Jovino Cardoso Neto, os vereadores Adriano Pereira, Alexandre Caminha, Almir Vieira e professor Gilson, e ainda os deputados estaduais de Ancuma e Ana Paula Lima, servidores da Defesa Civil e do Departamento de Geologia. No início, o primeiro percurso foi feito em carros de passeio, seguindo a comitiva. Num segundo momento, devido às dificuldades de aclive e erosão, fomos de caminhonete até este ponto. A partir daqui, o percurso foi feito a pé. Até então, a comitiva não tinha encontrado maiores problemas, somente a falta de manutenção. O grande problema enfrentado até agora está aqui, justamente a falta de drenagem, onde o córrego atravessa a via. Esse aqui talvez seria um dos trechos mais críticos, mas justamente porque não tem mais a travessa de tubos aqui que faz com que essa água aqui seja desviada da rua. E durante todo esse tempo, desde 2008, ela correndo pelo meio da rua, obviamente que causou essa cratera aqui no meio da rua, que é fácil de ser aterrada, resolvida e reaberta uma tubulação nova para resolver esse problema aqui. E praticamente todo o restante do trecho é patrola, macadâmia, manutenção e reabrir essa rua aqui. Mais à frente tem uma outra barreira também, de também pequena proporção. Falta boa vontade, falta disponibilidade do poder público realmente de olhar para essa situação e de querer resolver esse problema que afeta a mobilidade urbana do nosso município. Passado este trecho, continuamos pela estrada. Mais alguns pontos com pequenos córregos pela pista e pequenas barreiras. A natureza exuberante do local contrasta com uma estrada interditada há nove anos. Nós continuamos a caminhada e até agora sem grandes problemas. Aqui nós estamos num trecho conhecido como a Cachoeira, a Cascata. E já podemos avistar as primeiras casas da rua Antônio Zendron. Menos de mil metros à frente chegamos. Mesmo com a chuva do final de semana, passamos pelos pequenos obstáculos sem problema. O vereador Jovino adiantou que com poucos recursos se reabre a ligação Velha Garcia. Acompanhamos aí com vereadores, com deputados, a ligação Velha Garcia. Inclusive já temos um parecer da geologia da prefeitura, através do engenheiro Paulo também, viabilizando aí essa via possibilidade com 150 mil reais a ligação. E como já vimos, se você for fazer a ligação pela região central da cidade, é mais de 20 quilômetros. E aqui é 5 quilômetros e 500 metros. É bem perto, facilita o dia a dia de dois bairros importantes da cidade de Muenal, que é a Grande Velha e Grande Garcia, e dando qualidade de vida. E sem dúvida, Marcão, vai contribuir para o desenvolvimento, o enriquecimento do nosso município, porque nós não temos hoje nenhuma ligação que liga esses dois bairros importantes da cidade de Muenal. A preocupação era grande até em função da chuva. Choveu bastante, mas como bem disse, não tem tanta dificuldade no trecho. Nós fizemos ele tranquilamente a pé, a gente tem esse trecho todo filmado. E o que a gente precisa realmente agora é se voltar para a possibilidade ou não de reabertura desse trecho. Eu não sou técnico na área, mas o que a gente conseguiu visualizar foram uns 3, 4 trechos um pouco mais difíceis. Agora, de um modo geral, dá tranquilamente para ir de carro em alguns trechos. O que a gente precisa agora é analisar realmente se existe essa possibilidade e fazer isso o quanto antes. O que nós estamos fazendo aqui é nos comprometermos para cobrar do prefeito da cidade de Muenal que faça a abertura dessa via tão importante. E o que depender de nós, parlamentares, vai ter sim o nosso apoio. Colocar no orçamento do governo do estado, que isso aqui eu acredito que seja a prioridade número 1 da cidade de Muenal. Segundo o vereador Jovino, a caminhada foi a forma de chamar a atenção das autoridades para a importância da reabertura da estrada, ligando o Garcia ao bairro da Velha, o mais rápido possível. O próximo passo agora é pegar o parecer da geologia, levar isso ao conhecimento também dos nossos deputados estaduais, para que possam ser colocadas emendas e ser deliberados esses recursos para fazer então a liberação da via Antônio Zendron, ou que seja a Ligação Velha Garcia. Agora você acompanha os destaques da sessão dos vereadores mirins. Na sessão ordinária mirim, realizada na tarde desta segunda-feira no plenário da Câmara, os pequenos parlamentares levaram para a tribuna diversos temas. Gustavo Vespa Antunes, estudante da Escola Básica Municipal Loresita Boman, mostrou preocupação com a falta de segurança pública. Eu estou muito preocupado porque já teve bastante assalto hoje em dia aqui em Blumenau, não só em Blumenau, mas também em Santa Catarina, que a criminalidade subiu, que agora os bandidos não estão mais preocupados em matar uma pessoa em um lugar público. Eles vão lá em Malta, onde eu também falei que teve uma morte numa calçada, que teve um roubo numa joalheria do shopping e várias outras coisas. Também falei que tem um policial para cada 500 habitantes em Santa Catarina, e em Blumenau tem mais ou menos uns 300 e poucos mil habitantes, então tem poucos policiais. Bárbara Albino parabenizou os alunos, professores e a direção do Colégio Castelo pela realização do projeto Rito e Ritmos do Brasil. Cada sala fez um rito ou um ritmo, né? Eu acho esse projeto de extrema importância, porque muitas crianças não conhecem os ritmos, né? Então, isso também contribuiu para muitas matérias. A gente teve que estudar sobre o rito ou sobre o ritmo, dependendo da sala, e então a gente abrangeu muito conhecimento. Eu acho isso que é um projeto muito legal e todas as escolas deveriam de fazer, pois, assim, o conhecimento é extremo e a gente fica cada vez muito mais feliz com isso, sabe? Porque o conhecimento que a gente abrange é, nossa, é inexplicável, sabe? E conhecer a história do Brasil, a história da música no Brasil também é muito bom. Ao fazer uso da tribuna, o vereador Bruno Ricardo, do Colégio Xalão, lamentou que a nova frota de ônibus esteja sendo danificada. Chegaram em junho e já tem pichações, já há reclamações, sendo que, na minha opinião, são excelentes. Mas, bom, os ônibus que custaram tão caro que o nosso poder executivo foi atrás de poder botar o carregador de celular, botar o Wi-Fi, ele é maior, mais comprido. E o povo dá em troca pichações, o povo, entre aspas, né? Que são pessoas, alguns humilhantes, já picham, já escrevem coisas que não precisa, não há necessidade. Então, assim, ele gasta tão caro, ele quer uma população feliz, e, em troca, eles ganham pichações e desenhos nos bancos e nos vidros. E outra coisa que eu falei também na sessão foi que os impostos, né? Que há várias placas em outras cidades falando, ó, cuide, foi pago com o seu imposto, né? E acharia interessante, em nossos terminais, nossas praças, no nosso transporte coletivo, placas dizendo, cuide, comprado com seus impostos, cuide, você pagou por isso, alguma coisa desse tipo. A vereadora Mirim, Manuela Cal, convidou a população para a caminhada ecológica da Vila Itopava. É a oitava edição, ela vai acontecer no dia 27 deste mês, é um domingo. No último ano, a caminhada reuniu mais de 3 mil pessoas. A saída acontece na Sociedade Serrinha a partir das 8 horas até as 10 da saída. É um trajeto de 10 quilômetros que tem casas em Chaimel e tem paradas com distribuição de frutas e água. E também tem uma parada que tem cucas e coisas tradicionais da região para vender. Todo mundo pode participar? Todo mundo. As inscrições acontecem até o dia 25 de agosto pelo site www.caminhadadavila.tur.com ou também no dia dá para se inscrever, mas é melhor que se inscrevam antes para que eles tenham uma estimativa de pessoas já. O presidente do Legislativo Mirim, vereador Pedro Antônio Rezende Fogaça, convidou os alunos do sexto ao oitavo ano, com idade até 15 anos, para as inscrições a candidato ao cargo de vereador Mirim nas eleições de novembro, Legislatura 2018. Primeiro de tudo tem que acessar o site da Câmara e entrar no link Câmara Mirim. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de agosto e como eu estou dentro da Câmara, eu posso realmente ver a importância que isso tem com a formação de novos cidadãos, com realmente a questão de você trazer os problemas da sociedade para dentro, principalmente os problemas dos estudantes. Então, se a sua escola ainda não fez inscrição, então tem que falar com a coordenadora, com a diretora, com algum responsável para que faça as inscrições até o dia 25 de agosto no site da Câmara. A próxima sessão Mirim está marcada para o dia 28, uma segunda-feira, às nove da manhã, aqui no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pela TVL. A Câmara disponibiliza na internet vídeos das licitações feitas aqui no Legislativo. Só durante essa semana houve pregões para aquisição de materiais de expediente gráfico, compra de gêneros alimentícios e copos, adesivos, crachás e placas para homenagens e sinalização da sede da Câmara. Os vídeos na íntegra de todas as licitações estão disponíveis no site camarablu.sc.gov.br, no link Agenda e Vídeos das Licitações. Resumo da semana, faz um último intervalo, a gente volta já já com as informações. Até daqui a pouco. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Segue o prazo para as escolas se inscreverem na Câmara Mirim. As unidades escolares precisam estar inscritas para que depois os alunos possam se candidatar nas vagas de vereador Mirim. O prazo vai até sexta-feira agora, dia 25. As escolas da rede pública ou privada podem se inscrever no site da Câmara. As eleições dos vereadores mirins do próximo ano acontecem no dia 8 de novembro. Personalidades, empresas e entidades são homenageadas aqui pela Câmara. Acompanhe. A noite da última terça-feira foi marcada por homenagens para pessoas e instituições que têm contribuído para o desenvolvimento da cidade. A Câmara Municipal entregou nove moções de louvor. O vereador Alexandre Caminha entregou moção de louvor para Francisco José Coppelho, barbeiro desde 1968 e foi homenageado por ser um exemplo de pai de família, o qual, com seu trabalho e força, pôde realizar o sonho de seus filhos, tornando-os excelentes profissionais. O parlamentar Almir Vieira fez homenagem a Vanderlei Machado de Oliveira pelos serviços prestados ao esporte, como treinador das seleções brasileiras e catarinense de Karatê. Já o presidente Marcos da Rosa foi autor da moção de louvor para o doutor Ricardo Freitas, pelos seus relevantes serviços prestados à sociedade blumenauense, como médico infectologista. O fato de ser homenageado é um reconhecimento ao serviço que a gente tem prestado à comunidade. Então, nada melhor do que os vereadores que representam a comunidade, trazer essa homenagem para as pessoas e, felizmente, eu fui uma das pessoas contempladas com essa homenagem. em prol do serviço que eu tenho com meus pacientes. Então, eu atendo na prefeitura, atendo no Hospital Santa Isabel, já atendi em vários lugares aqui na cidade de Blumenau e tenho aí uma vasta clientela. E se não conseguir atender todos 100%, acho que 90% foram muito bem atendidos. O vereador Ricardo Alba foi autor de duas moções. Uma para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau, em razão de ser a mais antiga das unidades do gênero em Santa Catarina e pelo excelente trabalho apresentado à população blumenauense. O parlamentar também homenageou a guarnição do canil do 10º Batalhão da Polícia Militar, pelos serviços em proteção à comunidade. Nós temos hoje uma equipe com cinco policiais e quatro cães. E o treinamento deles é diário, seguindo uma jornada já pré-específica por outros centros de treinamento, inclusive treinadores de cães para esse tipo de serviço. E é extenuante. E seria interessante até a comunidade acompanhar isso no dia a dia no quartel, que isso é muito aberto e a gente convida. Obviamente, algumas das instruções não são realizadas no quartel, porque depende muito do tipo de trabalho que vai ser realizado naquela instrução para o cão. O vereador Zeca Bombeiro entregou moção a três irmãos caminhonetas pela passagem dos seus 15 anos de fundação. E o vereador Bruno Cunha homenageou o grupo de amigos do JET, que promove atividades aquáticas ao longo do rio Itajaiaçu, valorizando cada vez mais a natureza. É uma forma de a gente homenagear, sobretudo, o pessoal que trabalha e faz um trabalho muito legal de valorização do rio da nossa cidade. Então, é uma atividade esportiva, mas que ela tem como foco a valorização de um grande patrimônio que o Blumenau possui, que é o rio. E a gente, através dessa valorização, desse reconhecimento público aqui, a gente chama atenção também para o rio e todas as possibilidades que a gente tem de desenvolvimento turístico, desenvolvimento econômico em cima disso. Então, são os esportes chamados esportes da natureza, e é o caso do Jetski. Então, é muito bonito acompanhar, e eu tive presente acompanhando, essa interação que eles têm com a família, cultivando com as crianças, esse valor de preservação. Então, no meio da prática esportiva, a gente também tem alguns conceitos muito interessantes, como a preservação ambiental. O vereador Jens Mantel destacou o esporte e homenageou o Bruna Genoim por ser uma revelação do drift em 2016, e a primeira piloto drift de Santa Catarina. Já o parlamentar Gilson de Souza destacou a educação e entregou moção para o CI, a Nilda Batista Schmidt, pelos seus 50 anos celebrados neste mês. Fazendo as minhas visitas que eu venho fazendo aos CIs, às escolas, eu fiz essa visita, e o carinho com que as crianças são atendidas, e vamos e convenhamos, né? 50 anos, não é qualquer instituição, e ainda mais uma instituição que é uma creche, né? Então, que é um CI. E aí, olhando como eu vi na visita, o carinho com que os profissionais têm com aquelas crianças, o amor que é empregado lá, perpassa a questão profissional. É muito além disso. É amor, realmente. Não é à toa que está completando 50 anos de história. Praça da Prefeitura está sendo revitalizada. A primeira etapa das obras de manutenção na Praça Vitor Konder, junto ao passo municipal, está bem adiantada. Os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Manutenção e Conservação Urbana. O projeto prevê melhorias nos passeios para pedestres, com reformulação de canteiros e substituição de trechos do pavimento. Nunca havia sido feita essa urbanização e realmente estava necessitando. As calçadas de um lado da Prefeitura estavam bem depredadas, bem ruins. Até a questão de árvore, raiz de árvore, a caminhabilidade das pessoas estava comprometida. Então, a gente vai retirar toda aquela parte, reformulamos a questão da área da árvore, aumentamos um pouco o seu espaço, diminuímos um pouco o canteiro dos monumentos pra que consiga manter a caminhabilidade, manter o raio das pessoas conseguirem andar pra lá e pra cá e dar mais conforto à árvore e que a sua raiz não interfira mais na calçada. Do outro lado, da Prefeitura em si, fazendo além de toda a calçada ao redor da Prefeitura de Peiva, que também estava bem ruim, acumulava água, já tinha os buracos, as pessoas não conseguiam caminhar direito. Ainda fazendo iluminação pública também toda ao redor da Prefeitura, mudando onde tem luz normal pra LED, fazendo ao redor da Prefeitura inteiro, deixando ela mais iluminada, mais segura e melhor pra caminhar tanto durante o dia como durante a noite. Uma lombada elevada está sendo construída na rua Padre Landa e Odemoura, próximo à entrada da Prefeitura. Os dois lados da praça estão sendo reurbanizados, resolvemos então fazer uma ligação entre elas no mesmo nível. Os pedestres cadeirantes, quem tem dificuldade de locomoção, tenham o conforto e tem a possibilidade de ir de um lado até o outro da Prefeitura, sem precisar ter obstáculo. Então fica no mesmo nível, as pessoas podem caminhar de um lado para o outro sem ter obstáculo algum. Tem previsão para a conclusão dessa obra? São em três etapas que nós vamos fazer. A primeira etapa finaliza agora, na sexta-feira, que é o lado oposto da Prefeitura. Aí, depois, na outra semana, inicia do lado de cá, que aí é a retirada do material, a segunda etapa, e depois a recomposição do pavimento em terceira etapa. Isso mais uns 30, 40 dias, a obra deve estar inteira concluída. O vereador Iens Mantal enalteceu a Prefeitura pela iniciativa de reurbanizar a praça com obras de acessibilidade e canteiros de flores. Não basta apenas fazer uma lei, exigir do munícipe, e aqui a gente sente que o prefeito também, na frente da Prefeitura, está deixando o seu jardim, está deixando também a sua calçada bonita, adequada acessibilidade para, principalmente, as pessoas que passam por aqui, para que nós possamos ter aí uma garantia, uma segurança para quem precisa do passo municipal. O vereador considera a Prefeitura e o entorno, com seus jardins floridos, um cartão postal da cidade. E por ser um ponto turístico, é mais do que necessária a reurbanização. A Prefeitura é um dos cartões postais que está em todos os estados e fora dele, inclusive a nível internacional. E nada melhor onde nós estamos aqui, a nossa casa, é onde nós precisamos resolver nossos problemas, também esteja rodeado de flores, e nós queremos ser uma cidade-jardim, precisamos ser, sim. A primeira é resolver o problema ao redor da Prefeitura. E o prefeito foi muito feliz quando aqui nós encontramos as flores, encontramos uma calçada também adequada, que ainda está em construção, mas quem sabe, possamos sensibilizar a cada uma e a cada um. E nós já estivemos em outros bairros, posso dizer isso na Rua Cristiano Cárcena, uma delas, que serve como projeto piloto, onde as pessoas também se sentiram realmente convidados a participar, para que nós possamos ter, sim, voltar novamente e ser a nossa Blumenau, uma cidade-jardim. A Polícia Militar de Blumenau recebe viaturas adquiridas com recursos municipais. Uma solenidade militar marcou a entrega das viaturas. Foram quatro veículos que serão utilizados aqui na cidade. A grande importância, primeiro, é para uma concretização da parceria que existe entre a Polícia Militar, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal de Blumenau. Que isso faça com que a gente possa propiciar um serviço de melhor qualidade e eficiência para a nossa população aqui da cidade. Então, essa, para nós, é a importância princípua e que faz hoje, nessa solidariedade, a obrigatoriedade da Polícia Militar agradecer a existência dessa parceria. Os veículos entregues à Polícia Militar deve-se a convênios com a Prefeitura de Blumenau. Todos sabem que a segurança pública, a manutenção das polícias em si, é uma responsabilidade do governo do Estado, mas as coisas acontecem na cidade. Então, nada mais justo e adequado do que o município, dentro das suas possibilidades, contribuir também no sentido do incremento da segurança. E, por isso, a Prefeitura de Blumenau tem uma série de convênios com a Polícia Militar, seja na manutenção das câmaras de vídeo monitoramento. A Prefeitura de Blumenau investe meio milhão de reais por ano, todos os anos, em relação às câmaras de vigilância, para a garantia da segurança da cidade. E também um convênio que assinamos no início do ano, de 230 mil reais no ano, que garantem manutenção das viaturas e, inclusive, como estamos fazendo aqui, a entrega também desse novo equipamento, desses novos equipamentos, dessa nova condição de trabalho. E firmamos recentemente também a sessão de um espaço em frente à Prefeitura, um quiosque, para que a Polícia Militar possa contribuir aí na sua estratégia. E nesse valor de 230 mil reais por ano, também é um incentivo, um valor, para que haja, de fato, mais rondas ostensivas, mais policiamento preventivo, o que faz bem para a segurança aqui da cidade. O vereador Zeca Bombeiro acompanhou a solenidade. Ele adiantou que o repasse dessas viaturas contou com o apoio da Câmara de Blumenau. É muito importante o apoio da Câmara de Vereadores em todos os recursos que foram repassados para a Polícia Militar, inclusive na entrega dessas viaturas, com recurso do Poder Público Municipal, recurso do nosso munícipes. Com certeza, a Polícia Militar necessita e precisa do apoio de todos para fazer um bom trabalho perante a nossa comunidade, no que se diz respeito à prevenção, à segurança, às rondas, aos ostensivos. E, com certeza, está sendo bem empenhada nessas viaturas. E o Coronel Jefferson Schmidt também frisou muito bem que a Polícia Militar estava carente e necessitava dessas viaturas. Assinada a ordem de serviço para a construção do binário das ruas Chile e República Argentina. Na noite da última quinta-feira, foi realizada pela Prefeitura de Blumenau e a Secretaria Executiva do Programa de Mobilidade e Projetos Especiais a assinatura da ordem de serviço para a obra de implantação do binário da Rua Chile com a Rua República Argentina, no bairro Ponta Aguda. A solenidade aconteceu no Ambulatório Geral da República Argentina e contou com a participação de autoridades municipais e de moradores da região. O prefeito destacou também o montante de obras que irão iniciar na cidade. São mais de R$ 91 milhões em obras de desenvolvimento de infraestrutura, um grande conjunto de ações relacionadas à mobilidade. É o maior investimento da história de Blumenau em termos de volume financeiro, de obras simultâneas, tratando dessas questões estruturantes, dessas questões de mobilidade, todas com um conceito muito estratégico no sentido de pensar o trânsito para todos, para o ciclista, para o pedestre, para quem está de carro e, claro, prioritariamente a relação com o transporte coletivo. Essa ação específica aqui na região leste, no bairro Ponta Aguda, visa garantir melhor fluxo de trânsito na Rua República Argentina, que hoje é um dos pontos bastante congestionados da cidade. Isso vai, inclusive, equilibrar o trânsito na própria Rua Itajaí, que também acaba sendo uma via bastante congestionada. Isso vai acontecer porque a Rua Chile, que hoje é uma rua sem saída, uma rua pequena, ela vai ser prolongada, vai ser quase que uma nova rua, fazendo paralelo em relação à República Argentina. E com isso vai haver ali, portanto, um binário. E nesse sentido do binário vai haver um equilíbrio de trânsito entre a República Argentina, Chile e a própria Rua Itajaí. O binário da Rua Chile é uma obra planejada com o objetivo de mobilidade e fluidez, além de outros benefícios à população. Isso representa segurança, isso representa maior capacidade das vias, redução dos congestionamentos, ligação também com o futuro circuito ciliar que temos na margem esquerda do rio. Enfim, representa uma perspectiva ao acesso leste de Blumenau de melhoria significativa na mobilidade para toda a população. Estamos vivendo aqui na cidade de Blumenau o maior conjunto de obras estruturantes simultâneas de toda a história da cidade. E essa aqui em especial, pois ela vai dar mais fluidez no trânsito para quem entra pela cidade aqui, pela cidade de Gaspar, entra na cidade de Blumenau. Então, com certeza absoluta, vai dar uma fluidez muito melhor aqui na República Argentina, na Rua Itajaí. Então, é muito importante essas obras estruturantes aqui para a nossa cidade. Não é diferente, Blumenau, dos grandes centros, das cidades de porte médio do nosso estado e do nosso país, que sofre muito com a dificuldade de mobilidade. E eu destaco nesta obra e em todas as outras que nós estamos assinando as ordens de serviços, nesses dias que antecedem o aniversário de 167 anos da nossa cidade, é que esses projetos contou com o planejamento que visa também, que contempla também o ciclista, o pedestre, o transporte público coletivo. Então, isso é muito importante, esse planejamento que visa todos os modais de transportes aqui de nossa cidade. As obras do binário têm cerca de 4 quilômetros e serão divididas em 5 trechos, todos com novos passeios e ciclovias. A partir da assinatura, os trabalhos já começam a serem realizados. O custo é de 18 milhões de reais e tem prazo para execução de 12 meses. 4 quilômetros, se contarmos a República Argentina e também a Rua Chile, o já existente e uns 300, 350 metros de rua projetada que vai ser construída nova. Então, existe toda essa parte aí de levantamento do que existia, o que vai ser modificado, ciclovias, ciclofaixas e toda essa parte de mobilidade, a adaptação, a pavimentação, todo o asfalto que será removido e relocado à nova configuração. Aqui na região da República Argentina, onde vamos tratar da ampliação da calha de rolagem, da ampliação, do prolongamento da Rua Chile, que vai interligar com a República Argentina. E aí quem vem, por exemplo, da Silvana do Cândido da Silva vai ter um retorno extremamente especial, não vai mais cruzar a faixa de rolamento, vai poder fazer um retorno, gerando com isso menos risco de acidente. Essa ordem de serviço também faz parte da programação do aniversário de 167 anos de Blumenau. Do Legislativo estamos muito felizes em poder participar desse momento que vive a nossa cidade. Quando nós estamos em aniversário, nós ganhamos um bolo para comemorar. Mas aqui o prefeito reverte em obras para que o nosso munícipe possa se deslocar e ter cada vez mais uma segurança maior pelo qual o meio de andar, seja de bicicleta a pé ou de veículo. Agora você confere os destaques de mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. No início do grande expediente, Cleusa de Mendonça Pendini, coordenadora do ESF Geraldo Schmidt, usou espaço da Tribuna Livre para divulgar a calmeada do Salto do Norte, sábado, dia 26, às 16 horas. O presidente do Diretório Acadêmico da FURB, João Paulo Fritzen, convidou a comunidade para o segundo Simpósio Regional de Direito Público e Seminário Internacional, que ocorre de 28 a 30 de agosto. Nos pronunciamentos, o vereador Gilson de Souza falou sobre os repasses de recursos e do ônibus entregue recentemente à PAI. Nós tivemos aqui um repasse para o governo do Estado, para as APAIs, com um incremento de mais de 44%. Esse valor a mais vai na contramão da crise, onde se cortam os custos, que na verdade o que está acontecendo. Nós estamos, o Estado está fazendo esse incremento a mais, ou seja, na contramão da crise. Aquilo que se perde está se fazendo diferente. E aí também fazer uma crítica do presente de grego que o município deu. A Blumob deu um ônibus que está mais uma vez na oficina. Então, pô, não dá para entender esse negócio, né? Dar um ônibus que está toda hora quebrando, colocando em risco a vida do cidadão, né? Do aluno, do estudante. Nós realmente precisamos entender, de uma vez por todas, que tem que ser resolvido de uma vez. Vai dar um ônibus velho, que vai... Ou seja, de um lado nós temos o Estado, que faz um incremento de 44% a mais de repasse para as APAIs, e do outro você tem um presente de grego dado pela Blumob. Então, a gente cobrou, realmente, Deus parabéns ao Estado por ter feito esse incremento, indo na contramão da crise. E do outro lado, fazendo uma crítica, realmente, à Blumob. É a prefeitura que deu um presente de grego, literalmente, para a PAI, botando em risco a vida das crianças, dos alunos. Enfim, que se resolva de uma vez, porque esse ônibus velho, que quebra, quebra e para mais na oficina do que, teoricamente, para as crianças, a gente tem que resolver isso de uma vez por todas. O vereador Aldemar Becker convidou os moradores da Rua General Osório para a assinatura da ordem de serviço, que prevê melhorias na região. Vai ter revalorização de três pistas, tipo a João Pessoa, vai ter melhorias nas calçadas, e a mobilidade, desde a Rua Bahia até na Rua Tóquio. Quero fazer um convite aos moradores, que venham a prestigiar, venham a participar desse evento, para conhecerem de que maneira, de que forma vai ficar aquela rua. Parabéns às secretarias e parabéns ao prefeito, quem ganha é o nosso bairro Água Verde, pelas melhorias que estão acontecendo. Além de tantas outras, mais essas melhorias acontecendo. O Demar Becker também comemorou a assinatura, segunda-feira, da ordem de serviço para a construção do Terminal Água Verde. O nosso bairro oeste está crescendo e crescendo muito. E pude mostrar um videozinho da importância daquele terminal, a mobilidade que vai trazer para a nossa região. Quero dar os parabéns ao nosso prefeito, Napoleão Bernardes, e quer dizer que os moradores daquela região vão ser contemplados com uma obra muito importante. Um terminal com várias rotatórias, vai ter parquezinho de caminhada, vai ter academia ao ar livre, vai ter grandes melhorias importantes naquela região. Alexandre Caminha destacou os investimentos em obras na cidade. Falou sobre a posse de armas e crimes hediondos. É importante que realmente seja crime hediondo, essas pessoas que utilizam arma de uso restrito, que vai dar e impor mais respeito aos militares. Inclusive uma situação para que sejam todos os crimes ligados a essa área, que sejam julgados pela Justiça Militar. Porque é inadmissível você ter uma pessoa que foi lá no Morro do Complexo Alemão e ser condenado e ser um réu, que hoje ele acaba sendo julgado na Justiça Comum. Caminha também sugeriu parcerias para a construção de um mercado público na cidade. Nós temos uma situação que nós precisamos levantar, infelizmente nós não teremos investimentos previstos por parte do governo federal e governo estadual e governo municipal, então para isso a gente precisa começar a discutir um novo mercado público, quem sabe com iniciativa público-privada. E essa é a sugestão, dentre outras temáticas que falamos no dia de hoje. O vereador Marcelo Lanzarim apresentou um gráfico com dados dos atendimentos de consultas no pronto-socorro do Hospital Santo Antônio. Assinalou que para diminuir as demandas é preciso buscar alternativas, como atendimentos nos bairros. A minha proposta aqui foi que a gente possa começar a discutir, assim como se fez recentemente a discussão do plano diretor da cidade, a revisão do plano diretor que contempla as ações aí na cidade e um dos eixos temáticos é a saúde para os próximos 10 anos. Levando em consideração também que chegou aqui a casa o plano plurianual com relação às questões de recursos que vão ser projetados aí para os próximos 4 anos da cidade. Então o meu objetivo foi trazer aqui uma situação que nós precisamos avaliar, que eu entendo que a média e longo prazo precisa ser debatida. E que na minha proposta, na realidade, traz a possibilidade de nós dividirmos a cidade em 4 grandes regiões de saúde e nessas 4 regiões nós termos estruturas um pouco melhor fisicamente, em termos de equipamento e de pessoal no sentido de permitir que lá nesses bairros, que vão contemplar essas grandes regiões, por exemplo, como a região do Garcia, que o Grande Garcia hoje sozinho são quase 80 mil habitantes, ou seja, maior que muitas cidades aí do estado. Então a proposta aqui é que a gente possa discutir ações a médio e longo prazo e a ideia é dividir, como eu disse, a cidade então em grandes regiões, pelo menos 4 grandes regiões e que em cada uma delas nós tenhamos uma estrutura intermediária de atendimento à população permitindo lá que a gente possa fazer um exame de raio-x, um exame de laboratório, enfim, um eletro e que nós tenhamos uma estrutura física e de pessoal um pouco melhor, mais ampliada para poder absorver um pouco dessa demanda que hoje vem sendo drenada e cada vez mais tanto para o pronto-socorro do Hospital Santo Antônio e do Hospital Santa Isabel fazendo com que o sistema aí em pouco tempo entre em colapso. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão ordinária desta quinta-feira o projeto de lei que autoriza o município a firmar acordo de cooperação técnica com o estado de Santa Catarina para permitir atendimento para a emissão da carteira de identidade na sede das Intendências Distritais da Vila Itopava e do Grande Garcia. Outra proposta aprovada, de autoria dos vereadores Adriano Pereira e Alexandre Caminha, revoga a Lei Complementar de 26 de setembro de 2013 que dispõe sobre a instalação de antenas de telecomunicações em áreas públicas e privadas no município de Blumenau. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e também as nossas redes sociais. Resumo da semana aqui na TVL fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com a gente aqui na TV Legislativa, o canal da comunidade. Até a nossa próxima edição. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri